Queridos amigos e irmãos, no começo desta quaresma, iniciando também a campanha da fraternidade, somos todos convidados a refletir sobre a saúde pública. Refletir e ao mesmo tempo ter atitudes concretas para lutar em defesa da saúde que é direito para todos. Saúde e doença são dois lados da mesma realidade. A vida, a saúde e a doença são realidades profundas, envoltas em mistérios. Diante delas, as ciências não se encontram em condições de oferecer uma palavra definitiva, mesmo com todo o aparato tecnológico hoje disponível. Assim, as enfermidades, os sofrimentos e a morte apresentam-se como realidades duras de serem enfrentadas e contrariam os anseios de vida e de bem-estar do ser humano. Nas línguas antigas, é comum a utilização de um mesmo termo para expressar os significados de saúde e de salvação. Na língua grega, soter é aquele que cura e ao mesmo tempo é salvador. Em latino, ocorre o mesmo com o termo salus. Verifica-se o mesmo em outras línguas. Certamente, a convergência destes significados para um único termo é reflexo da dura experiência existencial diante destes fenômenos. É a percepção de que o doente necessita ser curado ou salvo da moléstia pela ação de outro. Um elemento importante na Antiguidade para a compreensão da convergência dos significados de saúde e de salvação é a antropologia de fundo. Os orientais concebiam doenças de ordem corporal e de ordem espiritual, muitas vezes ligadas à ação de espíritos maus e a castigos. Neste contexto, consideravam que não é só o corpo que adoece, mas nem só a medicina que cura, o que conferia grande importância aos ritos religiosos para a salvação de quem estava doente. A estreita ligação entre saúde e salvação, cura, e a convergência destes significados em um mesmo termo apontam, portanto, para uma concepção mais abrangente do que seja a doença. As tendências de excluir a dimensão espiritual na consideração do que seja a saúde e doença resultam, pois, em compreensões superficiais destas realidades. Como exemplo, temos a definição de saúde que a Organização Mundial da Saúde apresentou em 1946, que não incluía a dimensão espiritual, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Somente em 2003, a Organização Mundial da Saúde incorporou a espiritualidade na reflexão e na definição da saúde, não sem polêmicas e posicionamentos contrários. Esta nova concepção vem, no entanto, se firmando como uma direção a ser seguida, pois amplia os elementos para a compreensão deste fenômeno, o que é mais condizente com a natureza humana. Saúde e salvação para a igreja. A experiência da doença mostra que o ser humano é uma profunda unidade feita de corpo e de alma, de espírito. Não é possível separar corpo e alma. Ao paralisar o corpo, a doença impede o espírito de voar. Mas se de um lado a experiência é de profunda unidade, de outro é de profunda ruptura, com a doença nós passamos a perceber o corpo como um outro independente, rebelde e opressor. Ninguém escolhe ficar doente. A doença se impõe. Além de não respeitar nossa liberdade, ela também tolhe nosso direito de ir e vir. A doença é, por isso, um forte convite à reconciliação e à harmonização com nosso próprio ser. A doença é também um apelo à fraternidade e à igualdade, pois não discrimina ninguém. Atinge a todos, ricos, pobres, crianças, jovens, idosos. Com a doença, escancara-se diante de todos nossa profunda igualdade. Diante de tal realidade, a atitude mais lógica é a da fraternidade e da solidariedade. Os temas da saúde e da doença exigem, portanto, uma abordagem ampla. O Guia para a Pastoral da Saúde, preparado pelo Celan, diz que a saúde é afirmação da vida em suas múltiplas incidências e um direito fundamental que os Estados devem garantir. O mesmo documento assim define saúde. Saúde é um processo harmonioso de bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. E não apenas a ausência de doença. Processo que capacita o ser humano a cumprir a missão que Deus lhe destinou, de acordo com a etapa e a condição de vida em que se encontra. A vida saudável requer harmonia entre corpo e espírito, entre pessoa e ambiente, entre personalidade e responsabilidade. Neste sentido, o Guia Pastoral do Celan, entendendo que a saúde é uma condição essencial para o desenvolvimento pessoal e comunitário, apresenta algumas exigências para sua melhoria. Articular o tema saúde com a alimentação, a educação, o trabalho, a remuneração, a promoção da mulher, da criança, da ecologia, do meio ambiente. A preocupação com as ações de promoção da saúde e defesa da vida, que respondem a necessidades imediatas das pessoas, das coletividades e das relações interpessoais. No entanto, que estas ações contribuem para a construção de políticas públicas e de projetos de desenvolvimento nacional, local e paroquial, calcada em valores como a igualdade, a solidariedade, a justiça, a democracia, a qualidade de vida e a participação do cidadão. Trata-se de uma concepção dinâmica e socioeconômica da saúde, que, ao tomar o tema da saúde, não restringe a reflexão a causas físicas, mentais e espirituais, mas avança para as sociais. Com esta abordagem, a Igreja objetiva apresentar elementos para dialogar com a sociedade a fim de melhorar a situação da saúde da população. Elementos da doutrina social da Igreja pertinentes à saúde pública ilumina nesta questão tão importante. A solidariedade, de acordo com a doutrina social da Igreja, é um princípio com dois aspectos complementares, um social e o outro ligado à virtude moral. Esses aspectos da solidariedade devem nortear as pessoas em suas relações, além de levá-las a compromissos em prol do bem comum e da transformação das estruturas injustas que ferem a dignidade da pessoa. A solidariedade precisa se efetivar em ações concretas, convergindo para a caridade operativa. Jesus faz resplandecer aos olhos de todos os homens o nexo entre solidariedade e caridade, iluminando assim todo o seu significado. Constata-se a proximidade entre justiça e solidariedade, de maneira especial no âmbito da saúde pública, quando a pessoa enferma e debilitada necessita do justo e qualificado cuidado médico envolvido pelo solidário calor humano de quem serve. E esses princípios inseridos na ação são enriquecidos pela prática da caridade, pois ela marca a justiça com o amor na condução das relações entre as pessoas. Por isso, o Papa Bento XVI afirma que, mesmo em uma sociedade em que as relações e serviços se pautem pela justiça, faz-se necessária a caridade, pois não há qualquer ordenamento estatal justo, diz o Papa, que possa tornar superfluo o serviço do amor. E já temos uma indicação. Diante deste grande problema, que é de todos, esta proposta importante do Papa, que o amor é certamente o maior remédio de que nós precisamos para curar quem está doente, para dar-lhe a saúde. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.